Quando escuto uma corrida Dores que já não tô enxergando Pegando uma cartucheira Colocou em sua cintura E falou pros companheiros Não reparem na estatura Venha o pé que esse menino Vai fazer boa figura Se ele puxou ao pai A chupada é segura Naquelas matas sombrias Onde que as pintadas deram Soltaram os americanos Bem no pé de uma serra A onça dava meado Que tremia toda a terra Foi aninho de coragem Ficou sozinho na espera Quando a corrida apontou Dois tirou a aba no sertão Foi aninho, foi ligeiro E acertou no coração A onça pela fumaça Veio em sua direção E numa luta de morte Rolaram os dois num brotão O meu corpo até arrepia Quando lembro esta passagem Foi aninho estava morto Bem no pé de uma ramagem Mais adiante estava a onça O terror dessas paragens Os cachorros em silêncio Nada errar terá homenagem Naquele montão de serra Nunca mais ninguém caçou Somente cantar cigarras Nessas tardes de calor Uma luz e nada de longe Enche o coração de dor Pelo toque o povo fala É o menino caçador É o menino caçador E ela se vê bem O que é isso?